Olá pessoal tudo bem com vocês estamos de volta aqui para mais uma aula e hoje eu queria primeiro agradecer a Deus por mais um dia que ele nos concede agradecer por cada um de vocês também pelas suas famílias que Deus abençoe cada um de nós e continue nos abençoando né nesses próximos dias é onde vamos estar ainda falando de maneira remota né aulas online para que a gente possa avançar né nessa parte aí da geografia Ok então sejam bem-vindos a mais uma aula se ajeitem aí nas suas poltronas nas suas cadeiras e vamos para a geografia eu sou Raimundo Cruz e hoje nós vamos falar das estações do ano Ok é nós vimos na última aula os dois movimentos né movimento de rotação e movimento de translação as características de cada um deles né nós vamos ainda dar uma revisada aqui nessa aula sobre esses dois movimentos mas queria dizer primeiro que nós vamos falar também das estações do ano Ok então veja bem aí ó como disse nós temos aí ainda algumas características né para gente fixar mais a aula anterior característica do movimento de rotação e olha só uma das características do movimento de rotação que vocês já sabem né que vocês já aprenderam é é que o eixo imaginário apresenta inclinação de 23 graus nós batemos bastante isso aí falando sobre essa inclinação né por conta dessa inclinação é a distribuição de luz solar ela chega na superfície de maneira irregular né ou de maneira desigual daí porque nós temos temperaturas mais a menos em um determinado lugar é temperaturas mais altas em outros lugares e assim por diante mas precisamos saber também que uma das características desse movimento é que a cada rotação completa dura aproximadamente 24 horas né nós já aprendemos a rotação também são o que a gente chama aqui de um dia né para nós 24 horas é cada rotação completa né que a terra dá ocorre isso aí a rotação ocorre de oeste para leste nós vimos na aula passada também é frisei bastante aí com relação aos pontos cardeais onde nós podemos observar né o norte o sul leste oeste e aí tem uma noção mais concreta né é de como ocorre e essa o movimento né o movimento né de rotação é de oeste para leste ok conforme gira a superfície do planeta recebe gradativamente a incidência dos raios solares então é a proporção que a terra vai se mostrando né para o sol né essa parte vai sendo iluminada logicamente né se não tiver cheio de nuvens né mas pelo menos fica claro se não tiver o raio solar está brilhando mas está pelo menos tá como que uma característica do dia ok beleza então outra falamos também aqui com essa figura sobre as linhas imaginárias né fizemos já uma atividade baseada nessa figura né até construímos uma figura também ok e para a gente ter uma noção de quais são as principais linhas imaginárias da superfície terrestre né então aí está o círculo polar ártico troca de câncer é a linha do Equador ao meio onde tem a seta indicando o sentido do movimento de rotação troca de Capricórnio mais abaixo e o círculo polar antártico certo até às vezes a gente confunde os dois trópicos e também os dois círculos o círculo polar árticos está sempre acima círculo polar antártico lá na parte superior do globo né ou no polo sul e o trópico de câncer mais acima do Equador e o trópico de Capricórnio abaixo da linha do Equador ok então a gente aprende e não esquece nunca mais isso aí porque nós vamos precisar de todas essas referências né nas próximas aulas ainda aqui nessa série e nas outras séries também ok beleza então característica do movimento de translação né nós vimos também já na aula passada mas queria ainda frisar aqui algumas questões básicas relacionadas a esse movimento olha só cada translação completa leva aproximadamente um ano 365 dias né 5 horas e 48 minutos e aí a gente abrevia para 365 dias né e 6 horas ok dissemos aí já algumas algumas características né desse ano de 365 dias e do 365 dias né porque que ocorre como ocorre né é o fevereiro tem 28 dias ou 29 dias o ano é considerado bissexto né quem nasce no dia 29 de fevereiro demora com mais quatro anos para se fazer o seu aniversário e todos esses detalhes a gente vai observando né nessa característica aí que a cada rotação completa né dura aproximadamente 365 dias e 6 horas beleza durante seu percurso por causa da inclinação as partes da terra recebem diferentes quantidades de radiação solar certo mas essa essa distribuição desigual de luz solar é responsável pela ocorrência das quatro estações e é exatamente dessas quatro estações que nós queremos falar um pouco hoje né sobre as estações do ano concluímos a aula dizendo que as zonas térmicas da terra né são três as zonas polares as zonas temperadas e as zonas tropicais e ainda dissemos que essas regiões elas têm temperaturas completamente diferentes né nas zonas polares o frio é intenso nas zonas temperadas as médias térmicas elas são superiores as médias as médias ou as temperaturas das zonas polares e nas zonas e nas zonas e nas zonas tropicais é são áreas onde as temperaturas são elevadas né as temperaturas são elevadas relativamente constante durante o ano todo né e é exatamente nessas zonas aí que está o nosso estado e outros estados também aqui da região nordeste por isso nós temos uma temperatura né é alta durante o ano todo todo né aqui na nossa região por conta de estarmos aí entre as zonas tropicais né ou nas zonas tropicais ou entre os trópicos ok então vamos aqui as estações do ano durante o movimento de rota de translação olha só durante o movimento de translação a pulsão da terra em relação ao sol contribui para a definição das estações do ano então as estações do ano elas são definidas exatamente por conta dessa pulsão da terra em relação ao sol o sol ok pessoal e aí nós temos as quatro estações né que é o inverno o verão o outono e a primavera as estações elas ocorrem de maneiras opostas nos hemisférios tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul por exemplo quando ocorre quando está ocorrendo o verão em um hemisfério é inverno no outro quando é outono em um hemisfério é primavera no outro e assim sucessivamente ok então a propósito né nós estamos aqui vivenciando nesse momento ainda né até 23 21 23 de março a estação verão né no hemisfério sul muita gente não acredita nisso né quando a gente pergunta qual estação estamos vivenciando na atualidade alguém diz assim é o inverno né porque está chovendo né embora não esteja chovendo ainda muito mas tem tem chovido né já é e aí as pessoas dizem que é é o inverno gente olha eu costumo dizer o seguinte que chuva não é característica do inverno pode até chover na estação inverno mas não é característica do inverno característica do inverno é o frio então se não está fazendo frio não é inverno né se está fazendo frio durante a chuva né que a gente sente às vezes a noitinha depois de uma chuva fica o tempo fica frio né e diz assim eita clima hoje tá bom tá errado não é o clima é o tempo ok e também não esfriou aquele momento ali mas a temperatura continua porque nós estamos na estação verão ok isso ocorre porque a radiação solar é diferenciada isso ocorre o que quando ocorre é uma estação no hemisfério a outra estação no outro enquanto o hemisfério norte é inverno no hemisfério sul é verão que eu acabei de falar já né enquanto o hemisfério norte é outono no hemisfério sul é primavera também cada estação tem a sua característica olha só característica própria né a característica do inverno é o frio né cada característica do verão é o calor tá certo a característica da primavera são as flores e do outono são os frutos aí você pergunta assim mas pra nós aqui não ocorre isso é verdade não ocorre né nós não temos no inverno o frio né ele chega de maneira muito assim é vamos dizer assim é muito lentamente né o frio a gente percebe um friozinho lá nos meses de julho agosto né aí a gente percebe pela manhã um friozinho diferenciado é das outras estações ou dos outros meses então é esse período pessoal é o inverno né que tá ocorrendo aqui no hemisfério sul e depois a gente vê aí as datas dessas regiões aliás já viram isso aí né já fizeram atividade até é sobre as datas é o início e o fim de cada estação observando aí as datas a característica do verão é o calor né a característica da primavera são as flores e do outono são os frutos ok beleza até aí tudo bem tudo tranquilo beleza vamos para frente características nas zonas polares olha só nós vimos na aula passada as três zonas né zonas polares as zonas temperadas e as tropicais né e aí a gente vai ver como se apresentam né aí as as estações do ano nessas três zonas também e olha o que diz aí na zona polar ou nas zonas polares as estações do ano elas apresentam médias térmicas baixas durante o ano todo o verão se caracteriza por um período sem noites ou seja tem lugar no mundo perto do polo e que não existe noite em determinado numa determinada época né e aí a gente surge um fenômeno aí né que é poucas pessoas conseguiram perceber até agora né que é o sol da meia-noite né sol da meia-noite quem nunca ouviu falar no sol da meia-noite eu acho que todos já ouviram falar né então sol da meia-noite é exatamente isso aí o verão se caracteriza por um período sem noites e o inverno não apresenta iluminação solar é mesmo tanto no no inverno no período da estação inverno né nessas regiões polares né é o inverno não apresenta iluminação solar ou seja é fica nublado o tempo todo né a gente não percebe o as estrelas como a gente vê aqui né onde nós estamos agora e assim sucessivamente nessa região também né o verão se caracteriza por esse período sem noites ou seja é um determinado momento naquele lugar no polo é o dia 24 horas ok não anoitece um só momento é dia 24 horas ok é possível isso é pouco tempo né mas é possível sim beleza isso nas são características das regiões polares e nas regiões temperadas as estações elas se apresentam as quatro né bem definidas com temperaturas amenas na primavera e no outono verão quente e inverno com temperaturas próximas de zero grau centígrados olha só as temperaturas aí né no período de inverno né na estação inverno é nas zonas temperadas e nas zonas tropicais né onde nós estamos nesses onde nós residimos né onde estão aí vários estados da região nordeste né alguns outros da região sudeste e assim sucessivamente não característica nessas regiões né hoje nessa nessas zonas tropicais apresenta as quatro estações do ano com temperaturas elevadas o ano todo é o que ocorre com a gente aqui né algumas áreas tem um período chuvoso e outro seco é por isso que a gente chama aqui um período de inverno e verão então às vezes alguns dos nossos alunos né nas nossas diversas escolas dizem assim professor nós só temos duas estações aqui é o inverno e verão não é verdade né nós temos as quatro estações só que só são evidenciadas né nós só percebemos dois períodos um período seco e um período chuvoso agora por exemplo nós estamos no período chuvoso mas isso não é inverno gente coloca nas suas cabeças aí não é a estação inverno é um período chuvoso que ocorre agora né normalmente todo ano volta de outubro novembro dezembro janeiro e vereiro né março às vezes até abril período chuvoso ok não é inverno e outro período seco que necessariamente não é o verão passa né as estações nesse período mas não é o verão que o verão começa no dia 21 de cada mês de dezembro né no hemisfério sul e para nós aqui é também nessa gente era o que a gente tinha para dizer para você nesse dia né fiquem com deus fiquem na paz né busque agora aí a atividade que está proposta para vocês e até a próxima aula ok beleza tchau 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 e aí e aí